A multiculturalidade foi a experiência apresentada por outros dois alunos da ETEPA, no Instituto Português do Desporto e Juventude, com jovens do ATL da Associação Amato Lusitano. É mesmo uma prova de aptidão profissional de duas alunas do curso de animador sociocultural, em que foram realizadas, preparadas, melhor dizendo, e vão ser realizadas atividades com jovens do ATL da Associação Amato Lusitano. Os alunos, no final do curso, fazem uma prova de aptidão profissional, vários trabalhos e várias vertentes. Neste caso, elas escolheram e andaram a preparar ao longo do tempo um trabalho em que vai incluir dança, expressão plástica e dramática, expressão corporal dos jovens que estão a fazer a formação no ATL da Associação Amato Lusitano, em Castelo Branco. A CIDA, na CIDA, em Castelo Branco. Pega uma pedido para a presença, expressão corporal dos jovens que estão a fazer o caso do ATL da Associação Amato Lusitano, em Castelo Branco. A CIDA, na 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 CIDA. Olá, são Annabel, do que eu sou o Azeiro, sou o Azeiro, eu sou a Senhora Lusitano Leopitano, e estou a apoiar este projeto. Fácil, está em muitos sonhos. Eu tenho que ser mais definida a aula do que dificuldade de sua família com a vida. Eu sou o Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto. O Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto. O Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto. O Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto. O Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto. O Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto. O Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto. O Rafael, tenho 9 anos, sou português e adoro este projeto.